A gente está aqui hoje na sede do Ibama do Rio de Janeiro protestando contra a emissão da licença prévia de Angra 3 que foi concedida ontem em Brasília pelo diretor do Ibama, Roberto Messias A gente está protestando contra a emissão da licença porque a gente entende que esse era o aval que estava faltando para a usina de Angra 3 finalmente sair do papel, uma usina extremamente cara e prejudicial para o Brasil O Greenpeace acha que as condicionantes que estão na licença prévia não justificam o risco que a população brasileira vai sofrer com a construção de mais uma usina nuclear O Brasil tem uma série de outras alternativas para não construir Angra 3 que seriam energias renováveis como energia eólica, energia solar, energia de biomassa e principalmente eficiência energética São todas opções mais baratas e que não tem impacto para o brasileiro, não tem o legado do lixo tóxico